O professor Fernando Helman, do curso de Naturologia Aplicada, integra a nova diretoria eleita em junho para a Sociedade Brasileira de Bioética. Ele também assume em agosto a coordenação do curso. Aposto que eu me formei em Naturologia, aqui pela Unisul, eu tive contato com a Bioética na UFSC, no Núcleo de Saúde Pública, e depois continuei, terminei o mestrado lá, e agora entrei no doutorado também em Saúde Coletiva, na linha de pesquisa de bioética, fazendo uma discussão sobre a bioética social. Uma discussão diferente e atual, e que tem a ver também com o curso de Naturologia. O curso de Naturologia encerra um ciclo, após 12 anos, encerra um ciclo com a minha saída da coordenação, e a entrada do professor Fernando Helman, que é um naturólogo, e nada mais justo do que um naturólogo assumir o seu curso. E a escolha do Fernando Helman por quê? Um naturólogo formado por nós aqui, que já encerrou o seu mestrado em Saúde Pública, e está entrando agora no doutorado, então vai ser o primeiro naturólogo doutor desse país. O curso de Naturologia faz parte da minha história, nunca vou abandonar, mas ele agora precisa caminhar com as próprias pernas. A mãe do curso vai ficar só olhando de longe. Nesses 12 anos, a naturologia aplicada atravessou inúmeros obstáculos, e sua principal vitória foi a adoção pelo SUS, em 2006, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Sobre a política, ela foi aprovada em 2006, e várias práticas de saúde conhecidas como medicinas tradicionais e complementares, como a medicina tradicional chinesa tem as acupulturas, a auriculoterapia, as plantas medicinais, a massagem, a medicina antroposófica. Então, desde que essa política foi aprovada pelo Ministério da Saúde, houve um aumento significativo dessas práticas no Sistema Único de Saúde do Brasil. A gente tem bastante profissional também trabalhando já no SUS, no Brasil inteiro, e essa política de práticas integrativas e complementares abriu bastante portas para o naturólogo trabalhar. O Acadêmico de Naturologia aqui da Unisul tem a possibilidade de desenvolver estágio supervisionado por nossos professores. A gente está inserido dentro do SUS já, em alguns postos de saúde aqui da Grande Florianópolis. No CAPES também a gente tem trabalho, temos trabalhos em asilos, Então, para quem é estudante do curso, a gente tem bastante lugar para atuar. Inclusive, muitos SPAs hoje já são administrados por naturólogas formados aqui pelo curso. Bom, eu fiz estágio dentro da Unisul, no programa Linha Verde, com atendimentos na comunidade, pós-saúde, APAI, asilo. Comecei desde o semestre passado. Nos atendimentos eu consegui perceber e entender realmente o que é a naturologia.